E o Belete, que jogou três temporadas no Barcelona, são mais de 100 jogos, mas só tem um gol. Aí você deve estar falando, nossa, que ruim, só tem um gol em três temporadas. Sim, mas não é apenas um gol, é o gol. É o gol do título do Barcelona da Champions League após 14 anos. Se fosse assim, até eu, né?